Meu Deus, eu não acredito que mataram o Papai Noel aqui no GTA V Qual desses suspeitos será que fez isso com o nosso incrível Papai Noel? Eu tinha feito a minha lista de desejos pro Natal Ah, mas dentre todos vocês, seus criminosos safados Algum de vocês foi o responsável por ter matado ele E eu acho que pode ter sido você, Barbie Porque você é uma brinquedo E um brinquedo não gostaria de Papais Noéis Ah, eu? É lógico que não fui eu Eu adorava o Papai Noel Deixa de ser mentirosa, sua charlatona Você nem conhecia ele É lógico que eu conhecia Você acha que eu não conheceria o Papai Noel? Ele me comprava e me dava para muitas crianças se divertirem comigo Porque eu sou a Barbie Ah, tá bom, Barbie Agora me conta Qual foi a sua última experiência com o Papai Noel? Ai, a minha última experiência foi o seguinte Eu tinha encontrado ele lá no Palo Norte Ai, Nossa Senhora, que lugar alto Nossa, eu tô até cansada Papai Noel, Papai Noel Eu preciso da sua ajuda para vender mais Barbies Nossa, mas que vista linda, Natalina Aqui no Palo Norte Eu estava ali Só que de repente aconteceu algo estranho com o Papai Noel Jingle Bell, Jingle Bell Jingle, Jingle Bell Esse ano ninguém vai ganhar presente agora É, eu não vou dar presente para ninguém Então eu percebi que tinha algo de errado com o Papai Noel E eu simplesmente saí correndo dali, morrendo de medo Ah, o Papai Noel tá ficando louco Ah, essa história tá muito mal contada, hein Barbie Eu espero que a senhorita não esteja mentindo para mim Ah, é claro que ela tá É, galera, olha só Comenta aqui embaixo se você acha que a Barbie tá mentindo Porque a história dela é sem pele em cabeça Mas tudo bem, agora vamos interrogar o próximo Ah, temos o Sonic.exe, a Arlequina e até mesmo o incrível Hulk Com esses músculos todos Eu acho que seria muito fácil de você matar o Papai Noel, hein Hulk Com certeza Mas não fui eu, olha pra ele Ele foi morto com uma faca Ah, ah, peraí, com uma faca? É verdade, eu não tinha prestado atenção nisso, galera O Hulk nunca usaria uma faca Ele ia só meter porrada no Papai Noel Então provavelmente não foi o Hulk Mas Hulk, você tem alguma pista? Ah, Hulk ter uma pista Eu estava com o Papai Noel semana passada Hulk tava no topo da estrutura Tava bem feliz depois de ter esmagado o McLush feliz Só que daí, quando o Hulk andou pro lado Eu encontrei o Papai Noel Ho, ho, ho Olá, incrível Hulk Parece que você foi um bom garoto esse ano Ah, claro, Papai Noel Hulk ser bom garoto Hulk esmagar muitas coisas Ah, que beleza Hulk, para fazer o último teste Para ver se você foi um bom garoto Fique na beirinha dessa estrutura Papai Noel vai escrever uma cartinha, ok? Ah, tudo bem, Papai Noel O seu desejo é uma ordem Hulk ficar aqui Bem na pontinha Dessa estrutura Ah, ah, aqui Tá bom, aqui, Papai Noel Ho, ho, ho Tá perfeito, meu querido Agora, Papai Noel vai te dar um presente Ho, ho, ho Ho, ho Eu sou o Papai Noel mais filho da polícia Polícia, né? É, polícia, tá? Mas olha só, Hulk Que doideira Então, peraí O Papai Noel era pra ser do bem Por que que ele tava tão vacilão assim? Talvez ele não fosse o Papai Noel Ah, como assim, Sonic? Por acaso você tem alguma informação que a gente não saiba? É porque eu vi que tinham dois Papai Noel Tinha um que parecia ser do bem E outro que parecia ser do mal E eu vi eles dois entrando dentro da mina abandonada Ah, então isso explica muita coisa, galera Eu já tava começando a ficar com medo da cidade ficar sem Papai Noel esse Natal Só que se a gente conseguir encontrar o outro A gente vai ter perfeitamente todas as evidências pra saber quem matou esse Mas a gente não sabe ainda se esse aqui é do bem ou do mal Tá, vamos pegar mais informações Eu acho que talvez possa ter sido você, Freddy Porque você também é um brinquedo É um boneco Então o Papai Noel pode ter pegado você pra dar pra alguma criancinha E você ficou raivoso Não, não foi eu Eu até tive com o Papai Noel Mas foi por outro motivo Acho bom você me contar esse motivo, Freddy Senão você vai tomar Ah, beleza Eu tava abastecendo o meu carro Nossa, graças a Deus eu consegui comprar essa Lamborghini de presente de Natal pra mim mesmo Ela é a Lamborghini mais bonita do mundo E agora eu vou finalmente abastecer o meu carro de 5 milhões Olá, Freddy Por acaso foi eu que te dei a sua Lamborghini de Natal? Ah, peraí Papai Noel? Foi tu não, velho gordo Eu mesmo comprei a minha Lamborghini Ah Se não fui eu que te dei Você não tem permissão pra ter Papai Noel vai te mostrar que você tem que respeitar o Natal, Freddy E esse ano você não foi um bom garoto Então toma essa Ho, 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 ho Nossa, que horror, Freddy Esse Papai Noel com certeza era o Papai Noel do mal, né? Ah, sobrou só a Erlequinha e o Pennywise Mas eu tô com uma dúvida, galera Eu não sei quem possa ter sido Eu sei quem foi Foi eu mesmo Porque o outro Papai Noel era do bem E ele estava em apuros dentro da mina Pennywise, bota as mãos na cabeça agora Que você vai ser preso em nome da lei pelo assassinato do Papai Noel Não, espere, espere Esse que eu matei é o Papai Noel louvado O Papai Noel do bem está lá na mina preso Você deve salvá-lo Ah, será que eu acredito no Pennywise, galera? Tá, eu vou confiar nele Porque se não, galera A gente vai ficar sem Papai Noel pro Natal Então bora lá na mina abandonada Ver se a gente consegue encontrar o Papai Noel do bem E se essa história do Pennywise for verdade Talvez eu deixe ele livre E não prenda ele na prisão Tá, galera Eu acho que a mina abandonada que o Pennywise estava se referindo Era essa daqui Então vamos quebrar essa porta aqui, mano E vamos invadir isso aqui sem mais nem menos Já tô com a minha arma na mão Levanta a mão pro Atai vagabundo Seja lá quem estiver aqui Não tô vendo ninguém aqui não, mano Peraí Papai Noel é você Esse aqui é o Papai Noel de verdade E com ele a gente consegue salvar o Natal Vem comigo, Papai Noel Vamos sair desse lugar Oxe, Papai Noel tá indo lá pro fundo Volta aqui, Papai Noel Prontinho, mano Agora você vem comigo Porque você tem muitos presentes a entregar nesse Natal Eu espero que vocês tenham gostado, galera Esse vídeo aqui a gente inicia uma série de vídeos de Natal Aqui no canal Brick Go Já vai deixando o seu joinha E se você gostou desse Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo aqui agora Aonde a gente investiga pra ver quem matou o Sonic aqui no GTA Um beijo e até a próxima Tchau